Bom, sempre no final do ano eu analiso tudo o que eu fiz no meu inventário de skins de CS, as skins que eu vendi, as skins que eu comprei e eu decidi mostrar pra vocês as skins mais caras, as 5 skins que eu vendi nesse ano, que juntas, caraca, dá muito dinheiro. Bom, no início desse ano eu decidi que eu venderia algumas skins high tier que eu tinha para focar em um inventário com skins Blue Gems, então essa Nomad 577 era uma faca que desde o final do ano passado eu tava pensando em comprar, já tinha ido atrás uma vez, tinha acabado desistindo e apareceu uma oportunidade de comprar ela no meio do ano, então um dos motivos de eu ter vendido algumas skins foi pra comprar essa faca. Já algumas outras skins eu vendi pra comprar essa faca aqui. E bom, tudo começou aí com a primeira grande venda do ano que eu fiz, que foi essa Glock Fade com 4 dignitas holográficos. Eu vendi ela antes do CS2 ser anunciado, antes da beta, portanto eu não consegui pegar um valor tão alto, eu acho que se eu tivesse segurado ela até hoje, ela estaria valendo uns 5 ou 10 mil dólares a mais. Tipo assim, eu não vendi ela mal, na realidade eu vendi exatamente pelo mesmo preço que eu comprei, porque do momento que eu comprei essa skin até o momento que eu vendi, esse adesivo aqui, o dignitas, não subiu de preço. Depois que eu vendi, o adesivo deu uma valorizada boa, mas não significa que o preço da skin tem que seguir a valorização do preço do adesivo. Como essa é uma Glock, é uma skin meio difícil de vender e não tão desejada como, por exemplo, uma K com 4 adesivos holográficos. Foi por isso que eu acabei vendendo ela no momento que apareceu ali uma oportunidade e essa eu me arrependo. Eu acho que é uma das skins dessa lista que eu me arrependo, porque talvez hoje em dia eu poderia vender ela por mais de 30 mil dólares. A segunda skin high tier que eu vendi esse ano foi a Kavukan com 4 titans holográficos. E o real motivo de eu ter vendido ela foi porque eu queria muito pegar a Karambis 387. Então eu achei uma oportunidade de vender essa skin aqui com um certo lucro e levantar liquidez para poder comprar a faquinha Blue Gem que eu tanto queria. Na minha cabeça, a Karambis 387, por ser mais rara do que aquela Kavukan, iria valorizar mais ao longo do tempo. E eu estaria quase que trocando uma pela outra, porque no momento em que eu comprei essa Karambis aqui, ela valia o mesmo valor da Kavukan. Sim, eu comprei a Vulkan por 120 mil dólares e depois vendi ela por 140 e comprei essa Karambis 387 aqui, que vocês tanto veem no meu canal, com a grana da Vulkan. Então foi tipo uma jogada, uma troca, porque eu já estava pensando em me desfazer daquela Vulkan para realizar meu lucro e já estava me desfazendo de uma outra faca meio que ao mesmo tempo. Que nos traz a terceira grande venda que eu fiz nesse ano de 2003 como um trader, que foi a Karambis 442 com o terceiro melhor float do mundo. Só droparam 3, então na verdade ela tem o float mais alto de todas que droparam, mas uma skin que tem um azul muito clean, velho. Muito clean e um corner bem característico, né? Que é esse cornerzinho dourado que praticamente só ela tem entre as Blue Gems aí das Karambis. Vamos lá, vamos lá. Erats! E... E... E a... E aí E aí E aí Tem que confessar que doeu um pouco mais vender essa K do que vender essa Carambiche 442, porque quando eu vendi ela eu já tinha comprado a 387, né? Mas foi um negócio muito bom, galera. Eu vendi ela por 95 mil dólares e eu tinha pagado 59 mil dólares nela. Então, eles vêm um Profit insano e passei de uma Carambiche que tinha uma porcentagem de dourado ali, né? Pra Carambiche top 1 do mundo que não tem dourado, 100% azul. Então, essa era a meta, mas olhando essa faca aqui, ainda tem um lugarzinho especial no meu coração, velho. O azul dessa Carambiche é muito limpo, é muito clean. Uma pena ela ter ali esse corner dourado, né? Isso acaba desvalorizando um pouco ela porque não é o melhor pattern de todos. Ele é, assim, na minha opinião de colecionador, o terceiro melhor pattern para Carambiche, Casey Hartman. Bom, pra ter uma ideia, meu kit antigamente, no começo do ano, era mais ou menos assim, né? Essa faca, obviamente, com outra luva, aquela famosa Super Conductor, né? Que foi uma das últimas skins caras que eu vendi esse ano, que já já eu falo dela. E aí eu tinha essa glockzinha, né? E essa AK. Mano, o kit TR era enjoado demais. Mas mudou um pouco, né? E talvez os investimentos que eu fiz depois de vender essas skins aqui não foram pensando apenas na estética, mas também na raridade e valorização. Acreditem ou não, mas a quarta skin cara que eu vendi esse ano foi essa de Go Blaze, que eu não queria ter vendido. E vamos falar um pouquinho mais sobre ela porque talvez ela retorne para o meu inventário em janeiro. O Dignitas está bugado na Desert Go Blaze. Não era para ele estar desse tamanho, ele está se comportando diferente de outras skins de Jiggle. As skins que a Valve já consertou, digamos assim, estão com Dignitas ali do tamanho certo. Então eu acho que a Blaze vai voltar a ser como era antes, né? No CSGO. Mas esse negócio aqui eu não pude perder. Porque, tipo assim, vender esse item, no momento em que eu vendi ele, ajudou aí a eu ter liquidez para comprar algumas skins Blue Jumps. E eu fiz um profit insano com essa Jiggle. Eu comprei ela lá atrás junto com uma Dragon Lord e com a Black Power. Paguei 3 mil dólares nessa Jiggle e vendi ela por 26 mil dólares. Então digamos que foi, tipo, um negócio da China, né? Ganhei bastante, bastante dinheiro segurando essa skin aqui. Em questão de, tipo assim, porcentagem de lucro, acho que foi a skin que eu mais lucrei na minha vida. E bom, depois de vender ela, eu comprei essa Nomad 577, né? Para, tipo assim, terminar o kit com duas facas Blue Jams. E aí, logo depois de comprar essa 577, eu vendi a outra Nomad Blue Jam que eu tinha no meu inventário, que era a 456. E essa daqui eu vendi porque não tinha mais necessidade de tê-la no meu inventário. O mesmo papo lá com a Karambit 442, né? Depois de eu ter comprado a 387, não tinha mais por que eu segurá-la. Essa faca aqui foi um flip que eu fiz ali, em uma oportunidade que o mercado estava se comportando de uma maneira boa. Tinha um colecionador que estava tentando vender ela. Ele tinha uma oferta de 21 mil dólares e eu convenci ele a vender para mim por um pouquinho mais. Paguei 22. Alguns meses depois, eu vendi a 456 por mais de 25 mil dólares. Então, consegui um profit, né? Uma porcentagem de lucro interessante aqui, rapidamente, com esse item. E agora ela está de novo no inventário. E eu tenho a missão de vendê-la pela segunda vez. Fazer um intermédio aí para o colecionador que tinha comprado ela. Dito tudo isso, eu acho que a única coisa que eu me arrependo de fazer, talvez, foi ter ficado com essa skin aqui. Essa 661 ao invés da Vulkan, tá ligado? Eu coloquei na minha cabeça que a Vulkan, ela não era única no mundo. E que no futuro, se eu quisesse comprar uma igual a essa, eu poderia. Inclusive, esse mês, um chinês me ofereceu uma. Durante os últimos três meses, eu acho que me ofereceram essa skin aqui três vezes diferente. Com floats diferentes, né? Sempre em Factory New, mas realmente existem vários crapses dela. E com o Titan holográfico crashando no momento, eu acho que o preço dessa skin provavelmente já está voltando para o valor que estava quando eu vendi. 140, 150 mil dólares. Geralmente, o preço dela era dois Titans e meio, né? O sticker price. Hoje, um Titan está vendendo aí na casa de 60 e poucos mil dólares. Então, na teoria, 150 mil dólares seria possível para essa skin aqui. Mas eu vendi, sinceramente, porque... Sei lá, eu curto muito a 661 só com dois stickers. Porque a parte azul não fica tampada. E, ao mesmo tempo, essa é uma skin única no mundo. E eu queria usar ela como meu branding pessoal, assim. Meu marketing como trader e colecionador de skins. Pô, ter uma skin única no mundo e desejada por muitos é algo interessante. Então, eu quis ficar ela mais pelo visual e pela raridade do que pelo valor. E essa skin aqui valorizou. Então, uma boa que eu não vendi ela. Pelo contrário, né? Diferente da Vulcan, ela resiste bem ao mercado durante quedas. Ela não cai muito de preço. Então, essa daqui foi a minha eleita. E vou terminar o ano com ela. Tô pensando em pegar uma outra. Mas eu não sei se eu quero me desfazer dela ou não. E bom, eu falei da Diggle, né? O colecionador que comprou ela de mim está tentando me vender ela de volta. Por bem menos do que eu vendi pra ele. Simplesmente porque o iBuyPower, ele caiu de preço recentemente junto com o Titan. Apesar do Dignitas ali embaixo ter só valorizado. Essa skin, ela pega, tipo assim, 95% do valor dela por causa desse adesivinho naquela posição ali. Ela tá na casa de 100 mil reais. E mesmo que ela não tivesse o Dignitas, ela também estaria na casa de 100 mil reais. Então, o Dignitas, ele vem tipo de bônus, de brinde, tá ligado? Mas pensando em trazer novamente o inventário Fire E.S. no ano que vem, eu tô considerando pegar ou não essa skin. Logo aí no comecinho de janeiro. Estou em negociações. Digam se vocês acham que eu devo ou não pegar de volta essa skin aí. E o porquê, tá? Tipo, paguei 15 mil nela lá atrás. Hoje, poderia comprá-la novamente por 100 mil. Será que vale a pena? Ou será que não? O que vocês acham? Deixa nos comentários. A gente vê na próxima. Essas foram as 5 skins mais caras que eu vendi no ano de 2023. E eu tinha falado da luvinha, né? Então, eu vou só dar um pitaco aqui no final do vídeo sobre ela. Tá à venda e eu posso tentar comprar ela de novo. Trazer de volta aí o kit clássico azul. Vocês acham que eu devo fazer isso ou não? Preciso me decidir urgente. Então, deixa um comentário. Super Conductor volta ou esqueço dessa luva. A gente vê na próxima. Um abraço. Falou.